Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa semana tão especial de carnaval, né? E olha só hoje, do que que eu tô, ó, toda fofinha aqui de unicórnio, porque a maquiagem de hoje vai ser assim, ó, amarelinha. Então, ó, nada de enrolar, já vamos começar porque o carnaval já tá aí, não é mesmo? Então temos que ficar, ó, maravilhosas, né? O que que eu vou fazer, gente? Como vocês sabem, eu já estou com a pele pronta, né? Então a gente já vai logo de cara pra maquiagem, gente. E o que que eu vou fazer, então? Eu vou primeiro pra sombra, vou usar aquela paleta da Louis Sanse, tá? Que é essa daqui, que é a Legendary. O que que a gente vai fazer? Vou usar, ó, um nudezinho, que é esse daqui, ó, no olho completo. Ele é um nudezinho muito lindo, ó. E a gente vai fazer a mesma coisa, vamos passar aqui embaixo, ó, também. Então, ó, passamos. Hoje eu vou fazer o contorno. Vamos fazer um contornozinho já, ó. Então, ó, um contornozinho. Vamos já pra um blushzinho também, ó. Bem de leve. E eu vou usar, gente, aquela sombra cremosa da Vinix. 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 Que eu vou passar aqui, ó. Em cima da sobrancelha. Eita! De novo, ó. Mas é... Não é pra ficar. Oh! Meu Deus do céu. Calma. Vamos espalhar isso. É que ficou, gente, caiu um monte. Bom, aí quando a gente espalhou, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir, ó, colocando, ó, o glitter. Nosso glitter amarelo. Então, ó, deixa eu vir. Aqui que vai ficar mais fácil, ó. Olhando pra vocês. Então, ó. Olha o nosso olho que lindo. Vamos tirar só o excesso, ó. Aqui, ó. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Só que a gente não vai usar a mesma cor. E o que que a gente vai acontecer desse outro lado? Nesse outro lado, nós vamos usar o prato. O que é isso? Vamos tirar o excesso, ó. Que caiu bastante, ó. Vamos dar uma ajeitadinha nela, ó. Tá. Aqui, ó. Olha, gente. E a mesma coisa a gente vai fazer na boca. Vai dar metade e metade, ó. Mas eu tô achando que esse não vai ficar. Vai ficar... Eu acho que vai ficar... Como essa é sombra... Como essa é sombra... Nos lábios, eu acho que não vai dar muito certo. Então, eu vou tirar... E eu vou passar o gloss pra fixar o nosso glitter. Esse gloss, ele já tem o glitter, ó. Mas é só um brilhozinho. Então, a gente vai aproveitar o... Passa bastante, gente, pra poder colar, tá? Pronto, ó. Agora, a gente vai vir da mesma forma. Na metade dos lábios, a gente vai deixar, ó. Pronto, ó. Pronto. Tronto. Só, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Vamos lá. Vamos tirar o excesso, ó. Gente, olha que lindo. E dá pra vocês colocarem glitter, ó, aqui embaixo também. Dá pra vocês inovarem de todas as maneiras e aí, ó, criar muita coisa. O que que eu vou fazer, gente, pra não ficar só nisso? Eu vou deixar mais escuro a minha sombra. Agora eu vou passar esse daqui, ó, o laranjinha pra dar mais um tchan, deixar mais vivo, né? Deixar um pouquinho mais vivo o nosso olho antes de passar o rímel. Vamos tirar o excesso. Agora vamos para o rímel. Caprichem, gente, no rímel. Muita máscara no nosso olho. Passar embaixo também. E está pronta a nossa maquiagem. Olha, gente. E, claro, vamos botar outro acessório. Vamos colocar esse daqui, ó. Agora sim, estamos prontas para pular o carnaval. Se você gostou dessa maquiagem de hoje, curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito, que eu não acredito, tá, gente? Eu vou fingir que eu não acredito. Já se inscreve aqui no canal e corre lá no Instagram, gente. É arroba lupradocunha. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo da Lu. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.